A noção da polidez da boa educação Quer dizer, não basta só você ter uma vida de devoção Você se devotar a Deus, etc, etc É preciso que isso se transponha esteticamente no exterior Para que as pessoas vejam É como está em Mateus 5,16 Deixe que a sua luz brilhe ante os homens Para que eles possam ver as suas boas obras E dar glória a nosso Pai que está nos céus Está lá em Mateus 5,16 Então a polidez foi feita para isso, gente Agora, quando você vê que a regra de polidez É uma camisa de força Com que salafraros, vigaristas Que salafraros, vigaristas vestem em você Para te impedir de dizer a verdade sobre eles Então você tem que romper esta regra É obrigatório você fazer o contrário Porque a polidez deles é exatamente É vigarice, é safadeza É para, não só apenas para impor o mal sobre o bem Mas para impedir que você mostre o mal Então aí, meu filho, é obrigação você ser mal educado, sim É obrigação desrespeitar essas pessoas o tempo todo Porque elas não entendem outra linguagem, porra Você vai lá e demonstra, por A mais B Logicamente que elas estão fazendo uma coisa rata Elas são insensíveis, porra Estão falando a insensibilidade moral Característica de quase toda a classe política brasileira E de, vamos dizer, de toda a classe falante no Brasil Leia o pessoal que escreve na folha Digo, a prova de insensibilidade moral Aparece ali a cada linha Então, o que adianta você falar educadamente com essas pessoas? Você tem que intimidá-las psicologicamente Você tem que mostrar que você não tem medo delas, não E não tem respeito Porque esse pessoal vive da aparência Ele vive do que os outros pensam dele Então mostra o que você pensa E eles vão enfiar o rabo entre as pernas E vão parar de encher o saco